Como ver a senha do seu cartão Inter pelo aplicativo? Nesse vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Se você tem um cartão Inter de débito ou crédito, mas não lembra a senha de 4 dígitos, aquela usada em compras realizadas em lojas físicas e também para confirmar transações, é possível descobrir qual é sem trocar. Para saber, faça o seguinte. Abra o aplicativo do Banco Inter e aguarde por alguns segundos até carregar a tela de login. Agora, informe os dados de sua conta. Como eu já acesso a conta nesse dispositivo, vou precisar apenas digitar a senha do aplicativo Inter, que é uma senha diferente da do cartão. Portanto, vou digitar aqui nesse campo e depois tocar nesse botão Entrar para realizar a autenticação e exibir a tela inicial do app. Após ele carregar a tela inicial do app, toque em Cartões, esse quadradinho aqui logo abaixo do saldo. Se você não encontrar a opção Cartões logo aqui no início, é só tocar nessa setinha indicando para baixo e localizar esse mesmo card para acessá-lo. Agora, nessa tela seguinte com informações do seu cartão, toque em Configurações, essa opção com o ícone de uma roda de engrenagem. E nessa próxima tela, aqui nessas opções na parte inferior, toque em Vê a senha do cartão, com esse ícone de um cadeado e um ponto de interrogação. Vai aparecer essa tela solicitando que você tire uma selfie de segurança, caso apareça para você. Para iniciar a validação, toque em Começar, aqui na parte inferior da tela. Em seguida, ele vai abrir aqui a câmera do seu celular, portanto, posicione seu rosto dentro desse quadrado para tirar uma selfie. A partir desse momento, vai aparecer essas setinhas, indicando para a direita, esquerda, para cima e para baixo. Portanto, você vai virar seu rosto para o lado que a seta está indicando, de acordo com as instruções que aparecem aqui na parte inferior. Para eles, capturar uma imagem do rosto nessas posições. E em seguida, vai aparecer essa imagem de uma carinha, onde você precisa posicionar o seu rosto no centro e sorrir. Feito isso, ele vai tirar a foto e perguntar se ficou nítida e bem iluminada. Caso não tenha ficado ok, você pode tocar no botão Tirar Outra Foto aqui na parte inferior, mas se estiver correta, toque no botão Usar Esta para prosseguir. Ele vai ficar carregando por alguns segundos até validar a foto que você tirou. E em seguida, nessa pequena janela na parte inferior da tela, toque no botão Confirmar. Novamente, vai aparecer essa notificação com algumas recomendações de segurança. Para visualizar a senha, toque no botão Ver Senha. E aqui está a senha de 4 dígitos do seu cartão Inter. Para compras físicas e pagamentos. Se você esquece com facilidade, pode anotar em algum local ou salvar em anotações no seu próprio dispositivo, para quando precisar. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.